Música Fala galerinha, aqui é o Jubites, tudo bom com vocês? É, hoje nós vamos falar sobre as palavrinhas mágicas Vocês sabem quais são as palavrinhas mágicas na galerinha? É, então eu vou falhar, olha, tem que falar assim, bom dia, boa tarde, boa noite Posso ajudá-lo? Como vai? Por gentileza, com lixencha, por favor e obrigado São palavrinhas mágicas que temos que ter em nossas vidas É, no nosso dia a dia Os bons hábitos, as boas palavras e as boas atitudes deixam a nossa vida mais leve e mais feliz É, deixa fora pessoal, contribuímos para um mundo muito melhor Vamos por em prática as palavrinhas mágicas Seja em casa, na escola e por onde nós andarmos É, é isso aí, o recadinho de hoje é as palavrinhas mágicas É, aprendemos, que legal! É isso aí galerinha, se inscreva em nosso canal E até o próximo vídeo Tchau, tchau!